Olá pessoal, então, decidi ir finalmente gravar meu vídeo de maquiagem. Já tinha gravado um outro vídeo, mas ficou muito grande, muito pesado, o YouTube não aceitou. Então decidi gravar outro, totalmente diferente do que eu tinha feito. E essa é a minha primeira experiência. Espero muito que vocês gostem da maquiagem. É um azulzinho com preto, um branco, meio esfumadinho pra noite, pra balada, pra casamento, pra festa de 15 anos, enfim. Qualquer ocasião que peça um olho mais... Eu tenho que fazer uma coisa simples, rápida, mas que ficasse bonito e bacana pra ocasião que você vai utilizar essa maquiagem. Então se você tem interesse em aprender como fazer essa maquiagem, pega essas coisinhas e vem comigo. Bom, então vamos começar. Tá, eu vou começar aplicando como primer de sombras o meu jumbo branco da NYX, tá? Que todo mundo deve conhecer já, né? E eu vou deixar bem branquinho, espalhar com o dedo, subindo até próximo da minha sobrancelha. Tá, mas na minha pálpebra móvel eu vou deixar ele bem... bem branquinho mesmo. Pra poder pigmentar bem a sombra branca que eu vou passar. Espalhei bem com o dedo, tá? Vou vir com a minha paleta de 120 cores modelo A e vou pegar o branco que tem nela, o primeiro branquinho aqui de cima. Vou pegar o pincel de esponjinha mesmo, que como eu quero que a sombra pigmente bem, então eu acho que o pincel de esponjinha dá um efeito melhor em sombras claras. Pego essa sombra no pincel e começo a depositar ela no canto da minha pálpebra móvel até passar um pouquinho do meio. Aplicado a sombra branca, até mais ou menos aqui. Eu vou pegar um pincel mais fofinho, tá? Esse aqui é do kit de 18 pincéis branco e rosa. E vou pegar uma sombra azul também da paleta de 120 cores. Essa daqui, ó. O terceiro azul, tá? O mais escurinho ali. Vou pegar na pontinha do pincel e vou depositar bem no finalzinho aqui da minha pálpebra. Depois que eu depositei a sombra, eu vou começar a puxar o azul pra cima do branco e o branco pra cima do azul, pra essas sombras, elas se misturarem, tá? E ficar mescladas, se não ficar uma divisória. Bom, agora... Eu vou pegar um pincel bem fofinho, assim, ó. Bem fofinho. E vou vir na sombra marrom da paleta. Essa sombra aqui, ó. Eu acho que é o marrom mais escuro. Marrom mais escuro e opaco. Tá? Vou pegar bem na pontinha do pincel essa sombra marrom. Bem na pontinha. E vou marcar o meu côncavo com ela. Bem sutil, nada muito somadinho, só pra passar uma sombra marrom pra ajudar a gente a ser mais preto. Agora eu vou pegar um pincelzinho assim, um pincel de côncavo, tá? Vou vir nesse preto da paleta. No mais escuro, um preto opaco, tá? Pegando a pontinha do pincel, eu vou começar a fazer o Vzinho do meu olho. No final aqui. E vou subindo pro côncavo. Tá, aplicado o preto. Eu vou vir com o pincel mais gordinho assim. Tá? Esse meu aqui até é da Avon. Pincel de aplicar sombra, tá? Bem gordinho mesmo. E vou pegar a mesma sombra marrom que a gente usou pra marcar o côncavo. Só na pontinha do pincel. Pra ajudar a esfumar esse preto. Tá? Agora eu vou pegar um pincelzinho de cedas sintéticas, tá? Bem fininho assim. Vou pegar o jumbo. Vou passar o pincelzinho na ponta do jumbo assim, ó. E vou vir aqui embaixo da minha sobrancelha e vou passar esse jumbo branco. Pásco. Pincel. E espalho com o dedo. Vou só uma espalhadinha com o dedo. Tá? Aí eu vou pegar um outro pincelzinho assim. Esse é de aplicar sombra mesmo de pálpebra, tá? Vou vir na mesma sombra branca que a gente usou pra aplicar no começo da nossa pálpebra. E vou iluminar a minha sobrancelha com ela. Tá? Opa! Caiu. Bom, depois de ter iluminado a sobrancelha, tá? Eu vou vir com o meu delineador em gel preto. Um pincelzinho chanfradinho assim, tá? E vou fazer um delineado nem muito fino, nem muito grosso. E vou dar só uma puxadinha no começo e no final. Tá? Até prendi meu cabelo pra trás pra não me incomodar nessa hora. Pronto. Agora eu vou pegar um pincelzinho. Também no kit de 18. Um pincelzinho fininho assim. Tá? E vou pegar a sombra preta e vou passar a rente e a raiz dos meus cílios na parte de baixo. Pronto. Agora eu vou aplicar o Corvette. Máscara de cílios. Deculação da Maybelline. Bastante rímel, tá? Bom, já apliquei a máscara em cima e embaixo, tá? Aproveitei e já passei o meu Jumbo Milk da NYX na linha d'água. E no olho é isso que a gente usou, tá? Esse é o resultado. Tá? Um azul e bem estimativo pra noite. Até agora eu vou mostrar os produtos que eu usei na pele. De base eu passei... A base dessa palitinha aqui, tá? Como base, essa corzinha. E corretivo esse tonzinho um pouquinho mais pra amarelo aqui, tá? Bom... Usei essa palitinha aqui de contorno, tá? Eu usei esse pó mais amarelo, mais claro da paleta. E esse tonzinho aqui pra contornar com um pincelzinho assim, de blush chanfradinho. Peguei a corzinha, eu emagrecidinha e fiz o contorno. Nas bochechas, tá? Blush eu não apliquei nenhum porque eu acho que o olho já tá bem carregadão, então eu acho que uma corzinha só pra dar uma bronzeadinha ficou mais chique. Na boca. Eu usei esse lápis pra lápis aqui, do Boticário, tá? E... Dei um passadinho nele, esfumei assim pra dentro. E depois eu usei o batom da Colos. O 152 Frozen. Tá? Foi o que eu usei. E foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá? Eu preparei esse vídeo com bastante carinho. É o meu primeiro vídeo da minha série de maquiagens. Tenho ideia de fazer mais vídeos. Independente do resultado desse vídeo, eu quero fazer outros com tons neutros, uma maquiagem mais caloridinha pro dia, preparação de pele, retoque de sobrancelha, delineador, rinho, enfim. Tá? O que vieram surgindo disso, sugestões são bem-vindas. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Me ajudem a divulgar o vídeo, compartilhem. Enfim, cliquem em gostei, se inscrevam no meu canal. Tá? E vamos aguardar os próximos vídeos. Bom, visitem o meu blog também, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Tá? A minha página do Facebook também tem algumas outras maquiagens que eu fiz antes de começar, de ter ideia de gravar vídeo. Tá? Mas é isso. Espero que vocês gostem. Tá? Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.